Você já viu esse vídeo aí, ó? É um cemitério que fica na Tailândia, tem as covas lá, só que elas estão todas vazias. Como assim? Estão dizendo na internet que o cemitério amanheceu assim, com os túmulos abertos e que os corpos sumiram. Será? Quem me mandou esse vídeo lá pelo Instagram foi o Eric Marques, ele é de Manaus, ó. Olha esse vídeo aí, por favor, traga respostas. Estão dizendo que os mortos ressuscitaram, tenho poucas informações. Valeu, Rafa. Valeu, Eric, um salve aí pra você e me acompanha lá no Instagram também, me segue lá, arroba Rafael Machado TV. Se você também tem alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, de tema, ouviu alguma coisa meio estranha, quer que eu analise aqui no canal, manda lá pro direct, beleza? Eu já vou mostrar aqui esse vídeo e contar qual que é a real dele, mas antes deixa o like, que é muito importante aqui no canal. Quando você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que você quer continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, então ele vai continuar mandando notificação. Se você não deixar o like, você perde os vídeos aqui do canal. Então deixa o like aí e se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda, beleza? Tamo chegando no milhão. Estão compartilhando muito isso aí. Olha o título aqui, ó. Cemitério na Tailândia amanhece com todas as tumbas abertas e sem cadáver. Misericórdia, meu Deus do céu! Dá um play aí! É um vídeo feito no celular, o pessoal tá mostrando lá. Tem uma galera no fundo lá meio que acompanhando, checando o lugar. Tem um barulho de choro também no fundo, não tem? Alguém espirrou. Olha lá, parece um monte de buraco ali no lugar das covas. E parece que não tem nada dentro. Tá fundo o negócio, ó. É verdade. Tem a impressão que tem que tirar tudo, né? Foi, foi, foi. Nossa, muito doido, ó. A imagem é muito doida, né? Eita! Eita! O negócio é tipo The Walking Dead, né? Os mortos criaram vida lá. Ou então a coisa daquele filme que tinha. Lembra do filme do despertar dos mortos? Ganhavam vida, invadiam a cidade, tocavam o terror em tudo, ó. Mas enfim, por enquanto aqui não tem mortos, só tem um túmulo de um monte de mortos e túmulo vazio. A notícia fala que as tumbas amanheceram assim, né? E que os corpos sumiram. O cemitério é grande, ó. É um espaço grande, ó. Tem um monte. São vários buracos ali. É surreal mesmo, é surreal. A imagem é surreal. Tem um monte de lugar vazio. Tá tudo vazio. Eu não sei se eu teria coragem de andar nesse negócio, não. Não sei quem tá gravando isso aí. Parabéns, hein? Vocês teriam coragem nesse cemitério aí? Escreve aí embaixo nos comentários. Escreve nos comentários também o que você acha que na real é isso aí. Será que é The Walking Dead? Os mortos voltaram a viver? Ou é fake isso aí? É tudo mentira isso aí? Escreve aqui embaixo. Falando em ressuscitar o morto, o morto voltar a viver. Isso me lembrou o caso que eu mostrei aqui no canal também. Vocês lembram? Do pastor que ressuscitou o morto. Foi lá na África do Sul, o Ralph Lukau, esse pastor lá de Jonesburgo, que ele meteu a mão nesse caixão aí e o cara lá voltou a viver. Vai lá. Será que foi esse pastor aí que foi lá na Tailândia pra fazer o milagre acontecer e ressuscitou todo mundo de uma vez só? Não, olha isso, ó. As pessoas tão chorando lá. De repente o morto levanta. As pessoas se impressionam. Ele começa lá, ó. Ao olhar, impressionar. Ele anda todo torto lá. Parece que tá bebum, ó. Vai andando lá, ó. Vai andando. E o pastor lá vai contando que o milagre aconteceu. Mas esse morto muito louco aí não tava morto. O pastor não ressuscitou ninguém. Era tudo armação. O cara charlatão mesmo. Vou deixar até esse vídeo completo aqui. Quem quiser assistir não viu ainda. Deixar aqui embaixo na descrição, beleza? Mas no caso aqui, lá da Tailândia, da cova sem morto, não foi o pastor que teve lá, não. Não foi. Vou contar o que que aconteceu aqui. Tão falando que... Ah, esse vídeo é o fim dos templos. Que chegou a hora do arrebatamento. Ó, esse vídeo é real. Essa imagem que vocês estão vendo é real. Mas não foi bem isso, bem essa história que aconteceu. Esse vídeo foi gravado no Tajiquistão. Não foi gravado na Tailândia. E mostra uma cidade lá, a Konibodon. Essa cidade aí tem um cemitério. E aí, o lugar todo foi atingido por uma forte chuva que inundou a cidade, várias regiões da cidade, inclusive a região onde fica o cemitério. Isso aconteceu no início do mês de junho. Várias pessoas ficaram desabrigadas lá. Duas pessoas morreram. Centenas de animais também morreram lá por causa dessa forte chuva. Foi um desastre que aconteceu lá, muito grande. E as chuvas, elas aumentaram muito. As águas de um rio que passava perto desse cemitério. E aí, desenterrou praticamente todas as sepulturas desse lugar aí. E além disso, destruiu um monte de coisa que tinha no caminho. Casa, prédio, enfim. Esse vídeo aqui foi feito lá no lugar, depois da chuva. Mostra os moradores lá na região. Tá tudo embarrado, tudo cheio d'água, com um monte de poça. Nem poça d'água, né? É o rio. A rua ficou uma cachoeira ali. O negócio tá complicado ali, ó. E aí, a galera lá com pá, tentando amenizar o problema. Mas o que é rua, virou rio aí, praticamente. Nessa cidade, lá no Tajiquistão. Pra você que achou que tinha rolado lá o despertar dos mortos, da vida real, não foi isso. Foi uma chuva torrencial que caiu lá. Tem outros vídeos também rodando na internet, mostrando esse cemitério que foi atingido. Dá pra ver, ó. Realmente, a gente olhando lá, parece que iam gravar um filme de terror lá. Remake do filme lá do despertar dos mortos, de tão real que parece. Porque você olha ali, é de assustar. Nesse outro vídeo dá pra ver mais de perto, ó. São muitas covas. Olha isso. É um monte de cova, meu. O que que é isso? Olha lá. Saiu tudo boiando. Vocês estão achando graça aí do negócio? Mas tem um lugar no mundo onde as pessoas fazem um ritual com os mortos. Desenterram os mortos, tiram lá da tumba, tiram da cova, pra desenterrar, vestir e fazer um ritual. Isso acontece num lugar lá na Indonésia. É muito normal pra eles. Os parentes desenterram os mortos, limpam tudo direitinho lá, ó. Eles vestem com roupa que eles guardam, enfim. E aí, depois, eles carregam os mortos até o lugar onde eles realmente morreram, até a casa onde eles viviam. Olha que doideira. Esse ritual é conhecido como Mainene. É a cerimônia de limpeza dos corpos que acontece sempre no mês de agosto. Se vocês querem que eu fale mais sobre esse ritual, que é bem misterioso, bem bizarro, escreve aqui embaixo nos comentários, deixa aqui embaixo que eu faço o vídeo pra vocês, beleza? É, tá bom. Eu vou deixar também aqui do lado o vídeo do pastor que ressuscitou morto. Vale a pena pra quem não viu, ainda não assistiu. Não esquece de deixar o like. Deixa o like aqui que é muito importante. se você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, então ele vai mandar mais vídeos, vai mandar notificação e vocês não vão perder nada aqui no canal. Se você não é inscrito ainda aqui, aperta no botão, se inscreve e até o próximo Viralizou. Valeu, falou, tchau!